Hoje o tema do programa é paciência. Antes de entrar no tema, antes de começar a falar do tema, esse não é o meu horário habitual e é bom eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico, arteterapeuta e clarividente. Eu consigo te ajudar no seu caso, onde aprendi na minha jornada essa espiritualidade independente, sem cunho religioso, eu consigo observar na sua vida as coisas não físicas, como os padrões de pensamento, os padrões de sentimento, aonde você está se ligando que está dando mal, nas causas físicas, no que acontece no seu físico. Então, quer ligar para mim? Para falar comigo, 31710221, para falar ao vivo aqui, pelas ondas da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, 011 São Paulo, 31710221, ou 3262-4490, 011 São Paulo, 3262-4490. Esses são os telefones do ouvinte da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Meu horário do meu programa fixo é às sextas-feiras, uma hora da tarde. Todas as sextas-feiras, a uma hora da tarde, é o meu horário fixo, que eu faço o programa aqui na Vibe Mundial, semanalmente, para vocês. Gente, eu vou falar um pouquinho de paciência hoje. Paz, ciência. A ciência da paz. É uma coisa científica, ali onde a gente pega alguns dos nossos estudos, ou alguns dos nossos conhecimentos, buscamos de forma intelectual promover a paz. Tentamos de forma, através do nosso intelecto, através da nossa sabedoria, através do teste, tentativa e erro, experimentação das coisas da vida, que isso é a ciência, né? Ciência é quando a gente faz alguma coisa, experimenta alguma coisa, faz algum experimento, testa alguma coisa, e dá um resultado X, né? A ciência, ela vai através da experimentação, contra experimentação, e trazendo os resultados para nós. A paz não é a ausência do conflito, né? A paz não é a ausência. A paz é um estado de espírito. Igual a felicidade, igual ao bem-estar, é um estado de espírito. A paz não é estar fora dos conflitos, ou fora dos problemas da vida, ou distanciado das questões. Não. A paz, ela é um estado do nosso sentir, do sentir nosso, o mais profundo do sentir. É a cuca fresca, é o bem-estar, é o agir. É o se colocar de forma tranquila. O que que nos tira a paz? A apurrinhação mental. O que que tira a paz? Coisas mal resolvidas em nós. Então, vai, vamos colocar aí. O que que é que te perturba? Pensa aí. O que que é que te perturba, danado, que a tua cabeça fica enlouquecida, que a tua cabeça fica torta, que a tua cabeça fica esquisito, que você não sabe bem lidar com aquela situação. Então, vamos dar um exemplo aí, bacana, legal, que vamos supor que quem tira a tua paz é o dinheiro. Se quem tira a tua paz é o dinheiro, você não está sabendo lidar com a sua prosperidade, você não está sabendo lidar com as suas finanças, você não está sabendo lidar com a sua riqueza, com o seu merecimento. Tem gente que está em dívida e está em paz. Cheque especial e está em paz. Ah, eu vou resolver. Eu dou um jeito. Ah, mês que vem eu tento vender alguma coisa e dá um jeito. E funfá. Funciona. A coisa vai, a coisa para me influir. Ah, eu estou com dívida? Estou com dívida. Aqui me deram o crédito. E a pessoa lida na paz. Ela não sai do estado de paz para lidar, às vezes, com alguma situação. E outras pessoas, às vezes, observa lá, ainda está no positivo. E já fica estressadaça com aquela situação. É que essa pessoa, ela aprendeu, ou ela tem um intelecto que não está ali preparado, ou não está organizado com a realidade que ela se encontra. Ela não está bem sabida, com o conhecimento sabido, com o conhecimento ali preparado para lidar com certa situação. Pega a situação que te tira da paz. Eita, meu Deus, como essa situação que te tira da paz é danada. Né? E observa quais são os impulsos e quais são os padrões de pensamento que fazem o seu impulso não vir da sua natureza. Vou tomar um golinho de água, tá, gente? Enquanto você pensa. Ai, Vini, eu sinto aqui dentro de mim um impulso danado. Um negócio que vem que é quase incontrolável. Ai, que legal. E agora, qual é o padrão disso? Qual é o padrão do pensamento que inibe essa questãozinha em você? Que inibe esse seu impulso? Esse impulso tem uma vontade, esse impulso tem um desejo, esse impulso tem um... Vamos falar assim. Ai, meu impulso é de resolver o negócio. E aí, qual é o padrão de pensamento que vem? Eu sou incapaz de resolver isso agora. Eu sou... Eu não estou habilitado. Não quero isso. Ai, isso é muito comum, gente, para tirar a paz. Não quero. Sabe como chama esse não quero? Mimado. Esse não quero que isso aconteça na minha vida. Isso é mimo. Coisa que está acontecendo, gente. Aceita a realidade. Respeita esse impulso. Como tem ouvinte na linha, eu não vou deixar eles esperando e já volto nesse tema para falar com a gente. Alô? Alô? Ouvinte? Alô? Alô, alô. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? É a Joyce, meu amor. Oi, Joyce. Me conta seu caso. Meu querido, eu quero uma dica, porque eu estou com dificuldade de achar a minha. Sabe assim? Ando meio desanimada, faço uma coisa e depois não consigo continuar. Vibrar, eu estou querendo encontrar alguma coisa que faça a minha alma vibrária. Estou procurando uma dica. O que é a tua alma vibra? Me conta. Vamos perguntar para a alma diretamente? Ouvinte da vibe mundial que está meio perdidinho assim, tipo barata tonta como a Joyce? Sim. Que está assim, ó, barata tonta. Não sabe para onde vai, né? Isso. Parece que passaram aquele detetizador em você e você está assim, né? Batendo nas paredes, né? Isso. E corre um pouquinho para lá e dá uma cabeçada. E corre um pouquinho para cá e dá outra cabeçada, né? Exato. E a vontade que tem é deitar de costas e botar as perninhas para o ar. Exato. Tá. Vamos lá, gente. Todo mundo que está igual a Joyce. Põe uma mãozinha no corpo aqui na região de cima do corpo. Pode ser peito, pode ser pescoço, pode ser cabeça, pode ser queixo, pode ser... Aonde você preferir aqui em cima do corpo. E faz contato nessa região de cima. E a outra mãozinha vai lá na bacia, nas coxas, na perna, no bumbum, aonde você quiser lá embaixo, tá? Tá. Põe as duas mãozinhas no corpo, dá umas batidinhas para você prestar atenção dentro do seu físico, tá? Bem forte, bate, dá uma batidinha, não vai se estapear, tá, gente? É umas batidinhas levinhas, tá? E faz a oração assim. Tá. Alma, minha alma, vem aqui agora. Alma, minha alma, vem aqui agora. Mas é com um pouquinho mais de força, tá? De força. Alma, minha alma, vem aqui agora. Alma, minha alma, vem aqui agora. Alma, minha alma, se faça presente nesse instante. A alma, minha alma, se faça presente nesse instante. Respira. Você vai sentir que a alma entrou por algum lugar. É uma coceirinha no umbigo, é um peso no ombro, é um comichão na bacurinha, qualquer coisa assim. Me conta, onde a alma entrou em você? Bem no meio das costas. Bem no meio das costas. No meio do meu carro. Que bonito. Agora, pergunta pra ela. Alma, qual é o meu sentido? Sentido, o caminho a seguir. Qual é o meu sentido? O que você quer? Alma, qual é o meu sentido? O que você quer? E aí, Joyce? Olha, ela me mostrou um caminho, assim, a trilhar, mas não foi dito. Parece que eu remeto isso à liberdade. Pronto. Aí, chegou. Tá? A tua alma te falou pra curtir o caminho. Certo. Você está preocupada, nervosa e a tua cabecinha está querendo resultado. E você caminha por aí sem olhar o jardim dos vizinhos, sem observar as flores no caminho, sem observar o seu caminhar. E aí, lógico, você está com pressa de ter resultado. E o resultado não vem, dá esse desânimo, mulher. Verdade. Você está querendo resultado, você sonha, né? A gente sonha. Ai, que eu quero um milhão na minha conta pra amanhã. Sim. E aí, a gente começa a fazer, sei lá, o salgadinho. Uhum. Sei lá, a gente começa a trabalhar e aí não dá aquele resultado esperado. A gente joga tudo fora, por quê? Não está apreciando o caminho. Uhum. Não está se elogiando no passo a passo. Esse seu caminho é do quê? É de pedras? É de madeira? É de terra batida? É de asfalto? Como que é esse caminho? Terra batida. Como se fosse um parque, assim. É até estruturado, sabe? Tem parques que as pessoas fazem caminhada e fica, assim, bonitinho. Não é nada... Você está se dando lazer? Ah, não muito, viu, Vini? E parque é de graça, né? A gente não vai porque a gente é meio bobo, né? É. Ela se dá lazer, tá, meu amor? Tá bom. Se dá lazer, se dá o curtir do momento. É um momento agora nesse... Gente, a gente está passando por uma perturbação mesmo, tá? Mediática. Uma perturbação mesmo aí da... Toda a condição que a gente está, né? Da vida, né? Sim, sim. Está tudo meio torto mesmo. Está tudo diferente mesmo. As coisas estão mudando. A gente precisa se adaptar mesmo. Não tem outra função. Não tem outro jeito. Está todo mundo meio esquisito. Está mesmo. E daí? Uhum. Não é? É, faz isso. É, aceita. Tá. Aceita. Está tudo esquisito. Está tudo esquisito. Está tudo esquisito. Aceita. Vou tirar proveito disso. Porque eu posso. Sim. E vai passear num parque. Vai passear. Aproveita o seu caminho. Aproveita o seu lazer. Aproveita para assistir um filme concentrada no filme. E não nas contas para pagar. Tá bom. Tá bom? Tá bom, amor. Obrigada. Um beijo na tua alma. Sim. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.